Quando Deus te desenhou, ele estava namorando Quando Deus te desenhou, ele estava namorando Na beira do mar, na beira do mar Tá aqui, na beira do mar Olha pessoal, hoje o dia está maravilhoso O marido já está em casa, tô indo na farmácia pegar meu remédio E vamos curtindo, mostrando para o meu marido Que a ressaca já quebrou, não tem mais ressaca Aqui no Recife está tudo em ordem E eu estou passando aqui E estou olhando aqui um cachorrinho lindo, pessoal Que está tomando banho, aproveitando o chuveirão Olha, que maravilha, aproveitando o chuveirão Aqui da Ordem, boa viagem Se refrescando, depois de ter passeado bastante Então, eles merecem, né? Baixar a temperatura Baixar a temperatura, esse daqui, ó Está sabendo aproveitar a beira do mar Aqui da Praia de Boa Viagem Como é o nome dele? É Rony? Rony, pessoal, olha que coisa linda Rony, é? E aí, Rony? Está deixando o Rony aqui Seguindo com o marido, pessoal Vamos ficar todo no óculos Para evitar o som dos olhos Se eu colocar meu óculos de grau Eu não vejo nada, né? Aqui na surmagem Ela está toda escura Aí eu estou no sábado, pessoal E aí, meu marido ainda não tinha visto a ressaca O que o mar provocou Porque ele estava fora E, ó, já quebrou Não tem mais negócio de ressaca Agora É normal, né? A maré vai encher Vai baixar Vai encher Tem essa história de Ressaque Aí o solzinho, ó Está beleza Eu vou por aqui E aí eu vou curtindo A praia Nós já estamos aqui Bem pertinho Da feria de boa viagem Aproveitar Para pegar uma vitamina Olha o sol Não, gato Vamos seguir adiante Vamos deixar de ir pela praia Para ir Ali por dentro Curtindo aqui esse mato Maravilhoso Chegou a viagem, né? Olha Vem Quando Deus se desenhou Ele estava namorando Na beira do mar Na beira do mar Ela disse que essa música Ao autor dela Se ia chegando Em Maceió Aquelas praias bonitas E ela gostou E aí tem uma parte mesmo Que eu já passei É indo para a praia de francês E aí tem uma descida Que você vê, né? Aquilo ali Bem bonito E aí ele disse Que se inspirou E falou essa frase Depois dessa frase Vieram outros E a música se desenrolou Parou porque O que parou O marinho Que é um time Aqui na Na temperatura E aqui é calor Pessoal Aqui é quente Então os animais Aqui sempre Principalmente Os animais De muito pelo, né? Olha que linda Vê? Galão Nada de chuva Céu limpo Maravilhoso Maravilhão Aqui, ó Fala aí, gato Com a galera Vai, pessoal Né? Que ó Me fazendo companhia Tá fazendo falta Olha lá Vamos lá Quando Deus te desenhou Ele estava Namorando Na beira do mar Pessoal Há uma dica Secar o cabelo Ao natural E no solo O cabelo Fica brilhoso E realmente Eu aproveito Quando eu saio Nesse horário Assim Que eu tomei banho Pra secar O meu cabelo No sol Aí eu não uso Secador Aí o cabelo Fica Brilhoso Fica bem sequinho E brilhoso E soltinho, né? Aí eu não gosto Principalmente aqui Quente Calor Tá com secador Puxando Desidratando Tá o fio Galera aqui Aproveitando O reciclo Ó a outra Coisinha linda Ali Aproveitando Manda um bom olhão Pra mim Vamos entrar aí, né? Então pessoal Olha que maravilha É... A ressaca Foi quebrada Não tem mais História de ressaca Não Agora É o normal Maré baixa E maré alta Chega de ressaca Né? Ninguém aguentava mais O final de ressaca Destruindo a orla Da gente aqui E aí eu aproveitei Pra mostrar pro marido Olha lá Que maravilha Realmente Né? Deus Faz lá no negócio Direitinho Vê que paraíso Que maravilha Eita Ah, não mole O meu tênis não Que eu Estou com o meu tênis De batalha Aqui Deixa eu ficar aqui Na sombra Ó E agora Eu estou deixando Esse paraíso Eu vou pegar ali Outra parte Que não tem nada a ver Né? Ah O picolé Chegando aqui Ó Descendo Ó Né? Ao esforço da galera Que traz Pra aliviar Né? Ah Calou Galera Que fez isso Realmente É maravilhoso Não Não Quando Deus Te desenhou Ele estava Namorando Na beira Do mar Ah De boa viagem Eu vou Puxar sardinha Aqui Pra minha praia Ah Se ele estava Em Marseão Né? Ele Vem pra Pernambuco Pra Recife Vá Segurando aqui Agora o problema Do cabelo Solto é esse A gente fica Toda assim Arrepiada Ah Ó Cadê o maridão? Cadê o maridão? Tá ali Dando sopa Ó Deixa eu subir aqui Ó O marido Tá ali Dando sopa Ó Olha lá Aproveitar Pra gente Atravessar Aqui Arará Arará Porque a gente fica assim, ó, nas sombras do posto. E aí, não estranhe se você ver uma pessoa atrás da outra. Assim, esperando onde, ou mesmo o sinal abrir. Então, eu já fiquei na fila comunitária do posto. Demora, né? Abrei. Eu acho que eu até gravei mostrando. Ah, meu Deus, pessoal. Maravilha. Olha o sol, deixa a gente alegre. Aquela história de dias nublados, chuvosos. Não é comigo, não. Eu gosto do sol. Ah, eu sou da Amazônia, pessoal. Ah, muito calor, muita quentura, muita queimada, né? Então, fechou, foi que fechou. Deixa eu cuidar aqui, ó. Ó, pisei em falso. Podia ter caído, né? É a mobilidade. A gente fala de mobilidade. Eu não prestei atenção se ali tem uma rampa ou não. E já fui botando perto. Então, as cidades tem que ter mobilidade. Que essas baixinhas aqui, ó. Para os cadeirantes. Para a gente mesmo descer. E não aconteceu o que aconteceu, né? Que eu fiz aí falta. Vou pegar aqui uma esponda. Eu acho que eu vou andar mais um pouquinho. Não, eu acho que eu estou perto. Aqui da farmácia. Está muito distante, não. Vou pegar meu remédio. Remédio... Para agricol. Para baixar o açúcar. Está saindo. Olha aí, ó. A galera de vez em quando é relevante. Quando é que está? Quanto está? Quanto custa um aperto? Não faço a menor ideia. Mas não é baratinho, não. Principalmente esse daqui. Esse daqui é um hotel. Ah, e aí, a Moura do B comprou. E está fazendo o flete. Derrubou todo mundo. Ela tem uma forma de derrubar. Não é mais dinamitando, não. Eles vão derrubando aos pouquinhos. Vai derrubando aos pouquinhos. E quando menos espera, está ali no chão. Como dizia a dona Armênia. Ah, vamos estar no chão. Tá, olha. Está todo vapor. A construção aqui no Recife. Ela não faça a menor ideia. Quanto... É estar um bichinho dele. Agora que tem muitos apartamentos, tem. São vários. Até porque... Eles não vão pegar, né? Há um espaço para construir meia dúzia de apartamentos. Não sei que seja assim, ó. Outro dia eu passei e mostrei. Olha o outro aqui. Esse aqui, eu estou achando que é pequenininho. Há um quarto por aí. Há um flete. Calor. Ah. Ruazinha. Rua curta. Chamada de Batore. Essa rua está lá na pratinha do Boa Viagem Ruazinha É, curtinha Ah, cadam Opa, a senhora ia É, caindo aqui na calçada Da construção aqui, ó Vamos lá Subou nesse palco Minha aura cheira a pau Maracujá Bom dia Maracujá, Maracujá bonito Tá quanto esse Maracujá? R$10,00, já contei Aí, galera Tá nascendo Maracujá na árvore Na árvore, pessoal Olha, Maracujá bonito, hein Realmente tá bonito, viu R$10,00, tem quanto? R$4,00 R$4,00, bichão grande É bom pra fazer muito Abacaxi tá quanto? R$8,00 R$8,00? Ai, pessoal, os preços, pronto Olha, na minha light Ontem o custo de vida No Recife é isso R$10,00 Olha o abacaxi Maravilhoso R$8,00, né? R$8,00 É o custo de vida aqui Não sei nos outros Estados, né? A banana É oito a peca A oito a peca, pessoal Olha, faz tempo Que eu não vejo falar É a peca, né? Olha, banadona O que é que nós temos mais aqui A fruta do ponte Fruta do ponte É a chamada pinha, né? É pinha, fruta do ponte Pinha, fruta do ponte Isso aqui, ó Por incrível que pareça Tá no sertão fernambucano É Né? Na seca Na seca Ó Gosta de sol Gosta de sol, pessoal Por isso vem parar aqui Na beira do mar, né? É Ah, tá chegando já Manga rosa Olha que maravilha Da manga rosa Quero o gosto e o sumo Melão maduro Saputinho, Joao Olha o sumo dando aqui, ó Novinha em folha É Quanto também? Três por dez Três por dez, pessoal Já tá aqui na pandejinha, ó Galera aí É Goiaba Eu como direto Goiaba Aí A timoia A timoia é prima É É o enxerto de gaviola E pinha Fruta do ponte É, olha É enxertado as duas Gerou ela Aqui o dono Pode mostrar o dono? Pode, né? Aqui o responsável Por essa beleza É? Fruta de ótima qualidade Ó Isso aqui é um enxerto Enxerto de fruta do ponte Hidraviola Gerou a timoia Gerou a timoia Produzida onde? Petrolina? Pernambuco Petrolina em Pernambuco, pessoal Fazer o que, né? É Se a gente tem aqui Pernambuco 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 A gente pode até dividir É Vamos separar? Vamos A gente fica com a chuta, né? É Pra lá Então, olha Pra quem não conhece A timoia Viu? Então Coma que é docinha, né? Cadê caju? Ah, caju Pele macia Ai, carne de caju Saliva doce Doce mel Viu? Não tem o mel não, né? Tem mel Tem mel Ô, gente Olha Mel de abelha Quanto é que tá o mel de abelha? R$ 25,00 R$ 25,00 É de qualidade, viu? R$ 25,00 Eu garanto que a galera vende Porque eu comprei E a galera vendeu Oxe, ainda tem Né? É, que bom Maravilha Ó, R$ 25,00 O mel de abelha E aí o caju Pele macia Que bonitão Ai, carne de caju Saliva doce Doce mel De urussu Ó Que maravilha Pessoal É? É muito bom Ah, vem aqui Mas vem daqui não Que vem Ceará 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 Tem disso não Tem disso não Tem disso não Né? É E aí o que é que nós tem mais Aqui? Ah, pessoal Tangerina Tangerina, olha Né? Tangerina Delícia, né? Sim, morango também Ah, morango Morango vem de Gravatar Ou não De gravatar É? Gravatar Gravatar, pessoal Bem pertinho Aqui do Pernambuco Que é a galera Do joio puxado Olha aí o cliente Né? Vamos lá Vamos lá Que eu já estou sócia Dessa barraquinha Né? Que era porcentagem Então, olha só Morango Nós temos aqui também Né? Vou perguntar Quanto é esse moranguinho Maravilhoso Então Olha aqui A clientela já é assim Ó, para Né? E aí Maravilha, viu? Moranguinho E aí tem, ó A manga Espada Né? Manga espada Ah, manga espada Eu não compro não Eu gosto da manga rosa E da manga fome Né? Manga espada Tem aqui também Aqui nessa faixa Que bom, né? A barraquinha Ah, mamão Mamão É melancia Daquela melancia É da melancia sem carota Sem carota Tá fechando uma sócia não? Tô Tô, pessoal Que maravilha A mamão Mas aquele mamão É o mamão Não é o mamão papaya não É o outro mamão Formosa Formosa, pessoal Então, ó Frutas Maravilhosa Aqui Na minha cidade Nas esquinas Aqui a galera Tudo de primeira qualidade Então Deixando aqui, ó Manga roda Maravilhosa Agora eu vou pra obrigação Tchau Tchau Deixando aqui Deixando aqui Pensar Tô já chegando Tô já chegando Pra galera Que do trabalho Ali, ó Então, muita gente Nem conhece As nossas frutas Aqui do Do nosso Noceste, né? Tá trabalhando Então, ó Maravilha A timoia Quem tiver Autoridade Experimenta É maravilhoso Aquela fruta Ela é bem dociana Ela é mais doce Do que a fruta Do cone Não, ela tem Bem mais açúcar Galera mexendo Ali Tem que esperar O marido aqui Terminar aqui Aí O trabalho dele Tá, olha E tá assim Tá aqui Na farmácia Eu não sei Onde é que eu vou mais não Vai tá um dia Top Tem hora aí, gato? Tem não Mas deve ser Quase dez horas É Deve ser quase E o sol já tá Faço ideia Quanto é que tá O clima hoje Tá aqui na Aqui na Isso aqui é conselheira Guiar, pessoal Dez e trinta e seis Dez e trinta e seis Da manhã Tá, vamos lá Já chegamos Vamos pegar A meu remédio Na farmácia popular Eu mostro A receita O rapaz Me dá duas caixinhas Notas E aí no próximo mês Eu peço e volta o outro Né? Tá Tá vendo? A maravilha Das nossas frutas Tá Agora Manga rosa É maravilhosa É maravilhosa É ali Naquela farmácia Passando por aqui Galera E picolé Somente Frutas De Goiás Eu já estive aqui As frutas De Goiás Tudinho, pessoal Né? Aqui Isso aí As frutas Do estado De Goiás Tem fruta Que eu nunca ouvi falar Mas A gente vai experimentando Né? Aos porquinhos Isso aqui Negócio De Suplemento Alimentário Aí Chegando Na farmácia Galera Fazendo Isso É isso aí É isso aí, pessoal Cheguei na farmácia Agora Obrigação Mas depois Né? Diversão É isso aí Enfim É o pergresso Que É